Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo de dicas, consideravelmente dicas que são as melhores peças pra você jogar aqui nas copas, ok? Se você tá com dúvida em qual peça utilizar em cada copa se você tá subindo aí, jogando, subindo temporada, disputando ou então pelo menos tentando completar aqui o passe o passe prêmio, né? Aqui ó, se você comprou aí, que vale bastante a pena, você comprar o VIP se você comprar o VIP, ele sai mais ou menos por R$ 7,00, né? Porque ele custa R$ 13,99 e você ainda ganha o passe você comprando o VIP, você ganha o passe, no caso, se você só comprar o passe prêmio, talvez não vale a pena muito porque você, ó, R$ 7,50 o VIP custa R$ 14,00, cara, então vale mais a pena você comprar aí o VIP então, se você tá com dúvida aí em qual peça você jogar aí nas copas, né? Esse vídeo é pra você, beleza? Então, logo no começo do vídeo, não se esquece de deixar seu like, tá aqui, vai me ajudar demais aqui o canal se inscreve também no canal, compartilha esse vídeo pra muita gente aí tá sabendo, pra tá sabendo dessa dica e se vocês quiserem também outra dica, como subir ponto mais rápido, né? Comenta aqui embaixo que eu vou também tá trazendo esse vídeo, ok? Esse aqui são as melhores peças para subir pontos ou, não, no caso, é, as melhores peças para subir pontos nas copas, ok? São as melhores peças na minha opinião, beleza? Então, fiquem com o vídeo E aí E aí Fui Lame Missar Exits Incluído to the pavement Between the lines I keep my gate straight ahead As the last stop flies by No more waiting for the gun to fire No more walking through revolving doors I've gone around once I don't need to go around anymore Break away Forget your sober case Stop twirling on empty words Stop stalling in the doorway Cancel the cruise control Switching in the manual Don't you wanna feel right about it? Right about it? Let's go Stop pels on the news Stop pels on the airport Tchau, tchau Tchau, tchau 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 aqui né é o after banner né essa pecinha aqui cara se você não tiver ela você prato você pode sim utilizar só essa aqui o bus de combustível e moedas nessas três aqui se você não tiver essa aqui cara mas se você tiver ela pelo menos coloque ela no nível 6 se você tiver no nível 1 2 3 ou 4 até eu acho que até o 4 ou 5 não vale muito a pena aí eu acho que 5 ou 6 5 ou 6 você colocando ela no nível 6 você coloque ela para você disputar aí é temporada ok mas não vale muito a pena ela no nível 1 2 3 ok assim nível até o 5 cara que o bus de potência ele ele só presta a partir dos 6 olha 6 ou 7 olha aqui a velocidade máxima 3.50 cara e acho que a cada segundo né deve ter uma velocidade e ela acaba baixando combustível essa aqui também ela é boa para a neve cara então recomendo demais você utilizar os pneus de inverno na em todas as copas de neve ok o time não todas não tem algumas aí que deixa eu mostrar aqui para vocês montamos da morte você utiliza pneu de inverno essa que não precisa você utiliza copa tempestuosa você utiliza copa glacial também e pronto o resto você você utiliza se você nesse for necessário no caso essa aqui eu acho que talvez seja mais necessário mas as outras de inverno não são tão necessárias você utilizar aí os pneus de inverno beleza bom então se vocês gostaram dessas dicas aqui querem que eu traga mais dicas aí para vocês estiverem com dúvida comenta aqui embaixo também deixe seu like ok que vai estar me ajudando demais muito obrigado pelo seu acesso aí e até o próximo vídeo valeu tamo junto tchau e aí e aí e aí